Manteiga de Amor 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 Pode dizer a meu senhor que a manteiga derramou Manteiga de Amor Manteiga de Amor Pode dizer a meu senhor que a manteiga derramou Manteiga de Amor E pode dizer a meu senhor que a manteiga derramou Manteiga de Amor Manteiga de Amor Manteiga de Amor Música 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 Capoeira de Angola Jogada na beira do mar Música 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 Música